E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Começou a semana e como no fim de semana, sábado e domingo, com muito sol. Temperaturas vão subir um pouco mais, 23 graus no litoral, 23 também na capital, 26 a 28 graus no interior paulista. Aquela massa de ar polar saiu para o Oceano Atlântico. Isso vai resultar em algumas nuvens de vez em quando sobre o continente e sobre o estado. Mas nada que preocupe. Temperaturas um pouco mais agradáveis durante a tarde, mais confortáveis. Mas à noite, depois que o sol se pôr, rapidamente o calor da tarde se desprende na atmosfera e vem o frio. Frio que vai determinar ainda agasalhos e cobertores durante todas as próximas noites. Mas o tempo, bom durante o dia, com o sol e dias até bonitos. Grande abraço! Homem do Tempo Homem do Tempo Homem do Tempo